Vem, deixe o portão aberto, que eu já chego As luzes, deixe acesas, e não tenha medo E não precisa chorar, só espere o portão E aqui você, deixe acesas, e não tenha medo E aqui você, deixe acesas, e não tenha medo A brisa, você não sente Cadê a cor dos teus olhos, a tua pele branca Cadê a cor dos teus olhos, é que você E aqui você, deixe acesas, e não tenha medo E aqui você, deixe acesas, e não tenha medo Teus olhos, já se foram Teus pensamentos, estão confusos O teu futuro, você não virá Nem sabe se amanhã, será outro dia É que você, deixe acesas, e não tenha medo É que você, deixe acesas, e não tenha medo E aqui você, deixe acesas, e não tenha medo E aqui você, deixe acesas, e não tenha medo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal